Olha que coisa, né? Outro dia a gente falou sobre a dificuldade da Globo de contratar roteiristas porque as histórias não eram boas histórias e coisa e tal. E eu falei que a minha visão dessa coisa é que justamente esse pessoal da esquerda tá todo numa bolha tão pequenininha, né? Não consegue enxergar além da própria bolha e fazer uma novela para o grosso do Brasil que tradicionalmente é mais conservador, é mais religioso, é menos... não tem tanto suporte a progressismo assim como esse pessoal tem aqui na zona sul do Rio de Janeiro nos bairros mais nobres de São Paulo. Enfim, outro sintoma disso. Algumas novelas coreanas, principalmente coreanas, né? Mas produzidas na Ásia de forma geral, estão ganhando força no Brasil. Um público enorme de gente que quer assistir os dramas coreanos. Por quê? Porque são conservadores. Não tem personagem gay, não tem personagem diferente, não tem cena de sexo, não tem nada. Olha que coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Xandão, Imperador, Cabeça de Ovo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa, né? Eles estão contando o caso aqui de uma brasileira, a radialista Leane Mello e coisa e tal, que sempre gostou de novela, mas que ultimamente não tava mais se interessando pelas novelas da Globo, não achava que elas tinham um formato interessante, mas aí descobriu um filão, né? Hoje em dia, com o streaming, né? Você tem... você assiste produções do mundo todo, né? Porque você tem a... com a tradução tem a legenda, então todo mundo viu o Round 6 aqui, que foi uma produção feita na Coreia do Sul, né? A gente falou, fez vídeo aqui também. E justamente, né? É em coreano, é tudo em coreano, mas você tem legenda, então você assiste qualquer coisa, né? E daí ela adorou, porque no final das contas é um romancezinho bobinho. Mas o curioso é justamente isso, né? É o que as pessoas querem, isso que é um problema. É justamente esse pessoal da esquerda com uma visão muito progressista, que eles querem ensinar as pessoas a fazer coisa, querem tirar a pessoa da mente dela. Não, é o que o pessoal quer, quem assiste novela quer, é o romancezinho bobinho mesmo, que é o que fazia sucesso nas novelas da Globo, né? Isso é o que fazia sucesso, isso que sempre fez sucesso. Enfim, e ela acabou se apaixonando pelo drama, coisa e tal, pelo tipo da coisa. E... Fora da Coreia do Sul, olha só, o Brasil é o segundo país que mais assiste a doramas, depois dos Estados Unidos. Então, ou seja, o Brasil é um enorme mercado pra esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente sedenta de ver conteúdo que não tenha exposições aleatórias, não tenha conteúdo sexual extremo, não tenha coisa... Tem só o romance básico ali, a coisa bacana. E aí, como o pessoal tá falando aqui, o número de usuários do Viki no Brasil, que é essa... Onde tem esse daqui, é um serviço de streaming voltado pra produções asiáticas, né? O Hakuten Viki. Cresceu 65% nos últimos dois anos, principalmente entre o pessoal mais jovem, ou seja, quem tem entre 12 e 41 anos. Que é exatamente a questão de você ter um público que é carente de coisa, né? A Rede Globo zuniu no interesse do progressivismo. Então, toda novela tem que ter um casal gay, um casal não sei o que lá, tem que ter não sei o que lá, tem que ter problema social brasileiro e não sei o que lá. Então, virou um microcosmos da esquerda. Então, perdeu o contato com a realidade brasileira, né? E aqui eles falam como é que são as coisas. E o pessoal acaba se interessando pela cultura da Coreia do Sul também, né? E outra coisa que eles falam aqui que é diferente é o seguinte, costuma ser algo mais enxuto que novela. Não é aquela coisa que se arrasta por anos e anos. Aqui no Brasil teve novela que levou dois anos pra acabar, três anos e coisa e tal. Se arrasta por tempos e tempos. Então, é uma coisa mais rápida. É uma historinha mais rápida. E aí, olha só que coisa curiosa, né? Eles resolveram até fazer, fabricar aqui no Brasil uma coisa desse tipo, uma história desse tipo, né? pegando a temática e coisa e tal e fizeram a coisa aqui. E olha só, a primeira coisa que o brasileiro fez na hora de pegar, de tentar imitar o coreano, olha só. A primeira coisa que a produtora brasileira botou no negócio. Ah, não. Ah, mas há um casal gay. Algo que a própria roteirista nunca tinha havido nos dramas asiáticos. Ou seja, o pessoal não tem jeito, cara. O pessoal quer ir, quer doutrinar a galera, quer falar desse assunto. E veja, eu não acho que tenha nada de errado ter um casal gay na história. O problema todo é o seguinte. Esse tipo de produto é pra pegar o pessoal conservador, religioso. Isso é que teria apelo pra esse pessoal. Esse tipo de coisa acaba não tendo tanto apelo assim. Não é que as pessoas vão ser contra gay porque não tem gay na novela. Não é isso. Porque o fato é esse. Na cabeça da maior parte das pessoas conservadoras, religiosas, brasileiras, elas querem alguma coisa que não faça ela sair do quadrado dela ali, do local que ela se sente seguro. Ninguém quer ser explorado, quer ser levado a coisas diferentes o tempo todo. É isso que o pessoal tá sentindo falta, entendeu? O problema todo é esse. É romance, é coisa e tal. É coisa levinha, é coisa que você pode falar pra criança sem problema nenhum e coisa e tal. Mas não tem jeito. A esquerda brasileira vai dar um jeito de estragar a coisa do mesmo jeito. Não tem como evitar esse tipo de situação. Mas mostra mais uma vez o que eu tô falando. O grande problema é esse. Agora, o que a gente tem que acontecer, o que vai acabar acontecendo, inevitavelmente, é o pessoal produzindo coisa dentro da própria bolha. Tem que ter esse tipo de coisa. Tem que ter a produção das pessoas que estão naquela bolha, das pessoas que se interessam por aquilo ali. Por quê? Porque se deixar a envolver produtores tradicionais aqui no Brasil, vai vir esquerdismo. Pronto. O cara não tem jeito. Não tem como escapar da coisa. O pessoal quer muito isso. Na bolha deles, isso é a parte mais importante da coisa, o esquerdismo. O resto, a história em si, a paixão, o namoro, é o detalhe do detalhe. Enfim, esse é o tipo de coisa que a gente pode esperar por aqui. Eu tenho certeza que vai acabar acontecendo isso. Vai levar um tempo, mas vai acabar acontecendo isso. Essa é exatamente a diferença entre a informação centralizada que a gente tinha antes, em que tudo era falado por uma grande organização centralizada e coisa e tal, e agora a informação descentralizada e distribuída, que cada um produz e consome conteúdo conforme queira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.